Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e sejam bem-vindos a terceira parte da nossa série de Lifes Feldal aqui no canal. Mais uma parte em que eu vou continuar sofrendo com alguns problemas de performance. Eu prometi pra vocês que eu iria procurar alguns guias e outras coisas pra tentar melhorar a performance do jogo aqui no meu PC. Infelizmente, nada deu certo até agora. E ainda estamos aqui nos 15 e 16 FPS. Espero que isso não atrapalhe a sua experiência aí assistindo o vídeo. Tudo bem? Bom, terminamos a última parte falando sobre a casinha, sobre a construção. Na verdade, eu terminei com uma dúvida, né? Como é que upava a construção? Como é que a gente fazia pra fazer a casinha? Já sei, vou falar pra vocês agora. Então é o seguinte, pra fazer a primeira casinha, na verdade a gente não precisa de upar a skill de construção. A gente só precisa ter 60 desse aqui, ó. Construction Materials Preparation. Quando a gente pega 60, aí ele habilita a primeira casinha lá, que é o Small Shack. Só que antes da gente fazer ela, deixa eu só terminar aquele assunto das cercas que eu comecei no vídeo passado, né? Porque eu tava tentando fazer a cerca, parece que num pavo e etc. É o seguinte, deixa eu fazer a cerca aqui que eu vou mostrar pra vocês. Você vem aqui em Construction, Construct. E aí você manda construir a cerca. E é engraçado porque a cerca, ela já aparece aqui. Vocês vão ver que assim que eu terminar de matelar, fica como se eu tivesse construído a cerca. E aí que foi a minha confusão. Porque eu achava que tava pronta a cerca. Comecei a fazer um montão. Mas na verdade, ela não está pronta. Quando a gente terminar a barrinha aqui, ela vai ter construído só a base da cerca. E isso me confunde porque as outras construções só ficam uma plaquinha assim, onde você coloca os materiais. Essa é a única que eu vi até agora que ficou alguma coisa diferente, tá vendo? Fica a cerca aqui. Aí a gente clica nela. E a gente precisa de mais 10 galhos pra completar. Então, deixa eu passar ela aqui. Vou dar build. Nossa, tem que jogar essas pedras fora que eu tô sobrecarregado de peso. Aí quando você dá o build, ele coloca, então, a parte de cima da cerca, né? E aí você upa a skill de construção. O problema, cara, é que cada cerca dessa, upa 0.4 até agora de construção. É muito, muito pouco. Se cada uma gasta 10 galhos, significa que você vai precisar de 100 galhos pra upar os... Nossa, meu cara bugou aqui, ó. A barrinha continua. Ué? Completou a cerca ou não? Que banho, que estranho. Ô, ô, meu Deus. Que que é isso? Eu fiquei tão desesperado do meu personagem ter bugado, como algumas outras vezes, que eu fiquei até desesperado. Olha isso. Ele tá travado, mas a barrinha continuou. Vamos esperar a barrinha, então, completada. Essa vez eu não vou mexer ele, não. Deve ser só algum problema de animação. Então, cara, você vai precisar de uns 100 galhos pra upar uns 4 pontos. E depois você deve diminuir, você deve precisar de mais galhos. Então, imagina, você fica clicando na árvore o dia inteiro lá, pegando galho. Então, demora pra upar a construção. E aí, quando você pegar o 15, aí você pode... Ele construiu ou não? Deixa eu olhar ali no sistema. Aí, quando você pegar o 15, vai aparecer novos negócios de construção pra você fazer. E pronto. Isso. Nossa, tá dando uns lags muito grandes aqui. Deixa eu jogar essas pedras fora. Então, pelo jeito, o jogo não vai deixar eu demonstrar pra vocês o que eu tava fazendo, né? Tá. Mas é isso aí. Você termina de construir a cerca. E aí você ganha ponto de construção. Mas, tá, a gente tenta aqui. Deve ter porque isso tá bugado. Então, vamos mexer com esse negócio da casinha. Eu tô pensando em fazer ela por aqui mesmo, sabe? Parece que eu não... Eu tava aqui... Fiquei um tempão aqui, né? Cortando umas árvores, upando esquivos. Como eu tinha prometido na parte passada. Não vi ninguém passar ainda aqui. Então, eu tô achando que talvez aqui seja um bom lugar pra gente fazer a nossa casinha. Então, vamos ver se a gente consegue fazer ela em algum lugar aqui. Então, a gente vem aqui em Construction, Materials, Preparation, Create. E olha aqui, a gente tem mais coisas. Eu tenho o Tiny Shack e o Plaster Tiny Shack. Nós vamos fazer o Tiny Shack, né? Olha o tamanho da bicha, velho. Será que dá pra fazer aqui? Esse jogo é... Eu acho que não vai dar. Porque eu acho que amarelo não dá. Eu acho que primeiro a gente vai ter que organizar esse terreno pra poder construir essa casa. Ela é grande, cara. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Vai rolar um bug, pelo jeito. Tá. All cells should be flattened. Beleza. Então, isso a gente sabe fazer. Deixa eu trocar e colocar pá. Ao invés de isso aqui. E aí, a gente vai começar... Flatten é como se fosse nivelar o chão. Então, vamos fazer isso. Talvez se a gente fizesse só assim de... Pouquinho em pouquinho. Vamos ver. Vou ver aqui. É Interforming Flatten Ground. Eu não sei se só da gente dar esse Flatten Ground já vai funcionar tudo. Então, terraforming... Flatten Ground... Ah, eu preciso... Trinta... Trinta Stones of Virtus... To do them. Ah, tá. Então, eu preciso, na verdade... Pra poder nivelar o solo... Eu vou precisar de... De terra e ter pedras também. Deixa eu ver aqui. Dá um ar nisso. Terra e pedras, eu imagino. Deixa eu colocar um piquex no meu personagem. Porque os que eu tiver que baixar... Provavelmente ele vai pegar a terra ou a pedra e vai colocar no meu inventório. Deixa eu tirar esse martelo. E os que eu tiver que subir... Ele vai tirar essas coisas do meu inventário... Pra... No meu inventório. Isso. Pra colocar lá. Então, vamos, por exemplo... Ah... Digue a Tunnel, vai. Isso aqui é pedra, cara. Vamos pegar um pouco de material. Tá vendo que as animações hoje, pelo jeito... Resolveram que vão bugar por completo, né? Espero que isso não atrapalhe. Mais uma vez, esse jogo está em alfa. Teve muitas pessoas que falaram... Felipe, tipo... Eu acho que eu não vou comprar esse jogo, não. Parece bem empolgada. Sabe de uma coisa? Meu conselho é não comprar mesmo, cara. Esse é o estilo do jogo. Parece que é legal, assim, né? Aquele jogo que você vê eu jogando vídeo, né? Parece bem legal, mas vocês não veem os bastidores. Que eu estou passando raiva com o jogo bugano. Né? Que eu não consegui entrar meia hora pra download, sabe? Tá bom. A gente pegou Fertil Soil. Fertil... Tá. Vamos ver se com isso a gente consegue já dar mais um flattening. Era que eu tenho que lembrar, velho. Então, aqui... Terraforming... Flattenground. Eu não sei o que ele vai nivelar. Se é com qual quadradinho que ele vai pegar de referência... Pra fazer essa nivelação do solo. Eu só sei que aqui parece que não está nada nivelado, não. Vamos ver. Essa é a parte da frente. Terraforming. Tá. Vamos fazer isso de pouquinho em pouquinho. Ele está pegando um pouquinho de solo ali. Tem hora que ele está pegando. Tem hora que ele está... Gastando, eu acho. Eu estou com mais solo. Estou overburned já. Overburned. Vamos fazer um flattened ground aqui. E se não der certo, aí a gente tenta outro lugar. Transforming. Ele não vai. Ele não vai, velho. Tá. Esse lugar está muito estranho pra gente fazer a casa. Vou mandar aqui aos meus 12 FPS. Vamos ver se a gente acha um lugar um pouquinho mais plano, vai. Eu estou achando que ali está muito confuso pra gente fazer isso aí. Sabe? O terreno está muito desigual. Acho melhor a gente pegar um terreno um pouquinho mais plano. pra gente poder organizar a construção dessa casa. Eu estou com medo da gente não achar, cara. Porque parece tudo meio que a mesma coisa. Tá vendo? Eu queria... Tem que ser aqui perto. Eu queria... Que esse lugar é bom. Então, pra cá... Pra cá é mais montanhoso ainda que o lugar que a gente estava. É... Eu acho que aqui perto não vai ter, jeito. Tá vendo ali? Também é bem acidentada. É... Estou achando que não. Pelo menos aqui perto... Nossa, tanto de lag que está dando aqui, cara, hoje. Pelo menos eu estou achando que... Que não vai dar. É melhor a gente mexer... Com o nosso... Com um pedaço de terra. Que parece que nenhum lugar é plano. Tá, vamos fazer isso agora, então. Como eu estou com muita terra... Deixa eu jogar um pouquinho aqui no chão. Nossa, estou com muita fome também, né? Vou comer uma maçãzinha. Vou jogar essas barcas aqui no chão. Deixa eu jogar um pouquinho de solo. 125 de 130. Está alguma coisa pesando demais. O que é isso aqui? É pedra normal, né? Deve estar pesando porque eu estou com muita ferramenta aqui, cara. Tá. Vamos olhar para o chão. Deixa eu equipar esse martelo aqui também. A gente vai ficar tentando pôr a casinha. Se alguém vier me matar... Só lamendo. Vou morrer mesmo. Tá. Eu acho que se a gente for construir a casinha... E na hora de pôr ela de novo... Vai aparecer... O que a gente precisa nivelar. Tá vendo? Tudo isso aqui está... Laranja. Tá vendo? Tudo isso. Vamos tentar nivelar esses daqui, ó. Então, esse... Deixa eu pegar por referência. São... Esses são 4 por 4. Então, era começando esse aqui, né? You need 30 stones of 4 soil. 30 stones of 4 soil. Agora, tudo que eu vou dar flattering... Ele quer... Material. Eu estava com um monte lá. Depois, se não, eu pego aqui, ó. Abre. Abre. Isso. A barrinha vai, mas ele não... Nossa. É os meus barques. Tá. O solo ele já colocou no chão. Então, vamos pegar mais solo aqui mesmo. Era engraçado. O cara não deixava eu fazer o Flattering Ground... Porque ele falava que eu estava lotado de coisas. Aí, eu joguei minhas coisas no chão. Cheguei lá, vou dar o Flattering Ground... E ele disse que eu preciso das coisas. Esse jogo é muito indeciso. Vamos ver, vamos pegar mais uma... Mais uma terrinha aqui. Só mais uma. Então... Too far... Também não pode. Meu Deus, jogo. Estou achando que construir essa casa é um processo difícil demais. Para mim, era só construir. Isso que a gente nem tem os materiais. Ainda bem que eu já upei as skills para a gente pegar esses materiais também. Então, beleza. Vai. Tem o solo. Vamos ver se é pedra ou é solo mesmo. Flattering Ground. Ah, aqui aqui está bem largado. Olha isso. Tem que estar, tipo, travando tudo. Oh, meu Deus. Vai. Isso. Então, pelo menos deu Flattering. Vamos andar aqui. Você deve estar carregando alguma coisa do servidor. Normalmente, quando está carregando, fazendo load alguma coisa do servidor, o negócio fica meio lerdo mesmo. Aí. O jogo já voltou ao normal. Então, vamos fazer o Flattering aqui. Isso. A gente anda para cá. Eu vou fazendo isso aqui bem devagarzinho, que é para a gente poder fazer certinho. Cadê a última? Esse trem podia ser tão, tão, tanto assim, divididinho, né? Com uns quadradinhos, assim, já, né? Para a gente ficar fazendo isso aqui. Ia facilitar muito a minha vida. Tá. You can take that. Tá vendo? Eu estou lotado de coisa. Aí. Depois. Ele fala que eu preciso pegar, depois que eu jogar fora. Vamos jogar isso aqui. Agora. Vamos começar de novo. Era isso aqui a marcação que eu tinha feito, né? Então, agora aqui, né? Terraforming. Flattering. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, cara. Pelo amor de Deus. Eu estou achando que esse negócio está ficando bonitão. Eu estou achando que está ficando pulando. Pelo menos, aparentemente. Ó. Terraforming. Agora, eu acho que tem que ser na frente. Vamos fazer esse. E aí do lado. A gente tenta pôr a casinha, tá? You are overburdened, tá? A gente tem que tirar tudo. Vamos tirar esse 120 aqui mais fácil. Ficar só com aqueles de 30, só para ele não dar o erro. Isso. Joga tudo fora, meu filho. Para você poder vir aqui agora. Aí é foda, velho. Aí fica foda, que eu já me perdi. Tá. Era mais ou menos aqui, ó. Ali é a nossa planta. Tá. Esse aqui eu já dei flatten. Certeza, velho. O que acontece se eu fizer de novo? Não tenho a mínima ideia. Flattering. Legal. Vamos fazer isso aqui. Aqui ele não foi, ó. Agora ele foi. Esse aqui parece que está um morrinho. Vamos ver se ele vai virar. Isso aqui que eu dei o Flattering ali do lado, parece que não... Ficou muito bom, não, velho. Vamos ver com esse aqui, ó. Isso. Vendo? Esse aqui ficou... Ficou um pouco mais para cima. Beleza. Aí. Estou achando que está ficando... Estou vendo o negócio funcionando aqui já. Vamos tentar criar a casa? Vamos ver o que vai rolar. Espera aí. Espera aí. Ela é um pouco mais para... Espera aí. Espera aí, meu filho. A gente pegou por base aquela planta lá. Então é bem aqui, ó. Então vamos ver o que que não está nivelado. Nada, parece, né? Mas essas quatro aqui, basicamente, olha. Não é, tio? Zzinhora, velho. É, isso aqui realmente não está nivelado mesmo. Agora ele vai. Tinha que ser um para lá, cara. Então acho que eu calculei esse negócio meio errado. Aqui é onde a gente está colocando terra, velho. Não, a casa é lá na frente. Era aqui, ó. Acho que era nessa. O Patricioso me perdoou por essa confusão, cara. Mas como é que mexe isso aqui direitinho? Parece... Isso aqui parece ser muito confuso. Eu vou... Eu vou... Vou mexer isso aqui do lado dessas aves. Aqui fica mais fácil, ó. Está vendo? Foi meio que aqui que eu comecei a dar o Flattening. Eu já não sei de mais nada, velho. Acho que é melhor eu tomar essas árvores aqui. Bem, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o Flattening aqui nisso aqui. Porque vocês já viram demais. Vou tentar fazer no meio dessas árvores aqui, cara. E, sei lá, nos 10 minutinhos eu volto. Porque isso aqui está... Eu estou me confundindo demais. E eu acho que deve estar bem tedioso de assistir. Então, deixa eu dar o Flattening nisso aqui rapidinho. E eu já volto com vocês. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Estou de volta. E, cara. Esse negócio de terraforme é bem mais... Um pouquinho mais complicado do que eu imaginava ser, né? A princípio eu pensava que era só eu nivelar. E colocando um negócio para nivelar cada quadradinho aí do solo. E ia funcionar. Mas não é bem assim, não. Deixa eu explicar direitinho como é que funciona. Primeiro, é legal a gente usar uma função aqui que eu tinha deixado de lado, né? Na verdade, eu nem vi. Essa aqui. Observe. Quando você ativa essa função aqui, ela mostra para você qual que é a altura de cada um dos quadradinhos em volta de você. Por exemplo, eu estou no quadradinho 64.3. Esse do lado 64.3. Então, aqui do meu lado está 65, aqui na frente 64.8. Então, o meu objetivo é colocar em todos eles, todos esses quadradinhos, pelo menos os que eu preciso, né? Em 64.3 para eu fazer a casinha, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou sair desse aqui. Eu sei, por exemplo, que aqui na frente... Então, esse aqui é o 64.8. Então, eu tenho que vir aqui em terraforming e começar a mexer nisso aí. Agora, eu estava experimentando com lower ground, raised ground level. Porém, eu vi um comentário do pessoal lá no fórum, dizendo que se você ficar no quadradinho que você quer, por exemplo, esse 64.3. E der o flatten ground, tipo, não da frente. Ele vai mudando cada vez mais perto do que você quer. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor para você. Por exemplo, eu estou aqui, é 64.7. Eu quero transformar ele em 64.3. Então, eu fico no 64.3. E uso flatten ground. Entendeu? Aí eu vou usando. Cada vez que eu usar isso aí, ele vai diminuir ou aumentar 0.1. Né? E a última coisa... Isso eu ainda tenho que fazer mais de uma vez para ele dar depois do flatten ground. Então, você vai usando, 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 até que ele vai ficar no mesmo nível do quadradinho de vocês, tá? E aí, quando ele ficar, aí você já passa para outro. E quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? São 4 por 4. São 16 vezes. Vamos ver, cara. Deixa eu terminar pelo menos esse quadradinho para eu mostrar para vocês. Só que a gente não vai fazer isso nesse vídeo, não, né? Eu... Como isso vai ser um pouquinho mais demorado do que eu imaginava... Então, é melhor a gente deixar isso para... Cara, tem que jogar esse solo fora. Eu não posso... É... Perder o meu quadradinho de vista. Isso é a pior coisa que tem. Deixa eu jogar isso fora. Isso, como eu estou abaixando o nível daquele solo lá... Então, eu estou pegando mais terra. Eu jogo isso fora. Então, uma coisa legal de você fazer... É procurar um lugar que já esteja bastante nivelado, né? Que esse lugar meu parece estar longe, perfeito. Então, aqui... 64.3... Esses são os meus dois quadradinhos que eu estava... E esse aqui é o que eu estou abaixando. 64.5... Então, vamos... Vai lá, tio. Não bugue, por favor. Pera aí, agora... Agora eu vou ter que fazer de novo, cara. Nossa senhora. Tem que ter um jeito de fazer terraforming no Observe Mode. Podia ser a melhor coisa que tem, cara. 64.5... Deixa eu aproximar. Sai. Cancela. Agora, olha para isso aqui. Então, com isso aí que a gente viu... 64.5, né? A gente tem que fazer mais duas vezes... Para dar o mesmo nível que a gente está. E depois de mais um nível para fazer ele ficar planinho. Então, esse aqui, né? Light and Ground. Vamos ver se vai funcionar. Então, mais essa vez. Então, vamos lá no Observe. Sempre entrando lá. Está vendo? 64.3. Então, ele está no mesmo nível que o nosso. Agora, se eu fizer isso mais uma vez... Ele vai, agora, fazer ele ficar... É... Planinho. Né? Ficar reto o terreno. Vamos ver. Ó. Reto. Está aqui. E vamos lá no Observe. Beleza, olha. Está vendo? Então, temos 3 quadrados. Só mais 13, né? Que é 16. Vamos fazer tudo aqui em volta, cara. Então, tem 65. Dá para fazer 65. 65.1. 65.1. 64. 65. 65. 65. Então, eu vou fazer tudo esses daqui até lá na frente. Né? Isso, como isso vai demorar um pouco para eu fazer. Então, eu vou terminando essa parte por aqui. A gente vai fazer a casinha. Infelizmente, essa parte do terraforming realmente acabou comendo uma boa sessão do vídeo. Ainda bem que a gente conseguiu terminar esse vídeo entendendo como isso funciona. E daqui em diante, eu acho que vai ser bem mais tranquilo. É só um processo de, tipo, trabalhar mesmo aqui para nivelar esses terrenos. Bom. Vou terminar nessa parte por aqui e na parte seguinte, aí sim, eu vou aparecer com esse terreno nivelado e nós vamos construir essa casa. Eu prometo para vocês. Então, não deixe de acompanhar a próxima parte seguindo o link que eu vou deixar para vocês aí na descrição. E aí, se inscrever no canal. E aí, se inscrever no canal. E aí, se inscrever no canal.